Muito bem meus amores, estamos ao vivo, diretamente da Inside Sports, hoje Rainha de Copa, segunda lição pra vocês, Red Hand contra 5 suportes, eu sou o Fidel e junto com o maravilhoso Mousse, tentaremos trazer o melhor da narração pra vocês, muito bom dia Mousse! Bom dia Fidel, bom dia chat, e aí como é que vocês estão nessa manhã fria, pelo menos aqui em São Paulo tá um frio danado, domingo, mas tá uma delícia, eu gosto friozinho aí, sabe quando você é gordinho, friozinho fica gostoso né? Ah pra Tivinho, sim Mas vamos acelerar as paradas aqui, que os picks já rolaram, a Red Rage com o Car of Maze, Rockwork, Life Stealer, Nyx Assassin, Yacht, World Devour, 5 suportes, vem com Disturbium, Faceless Void, Luna, Sand King e Sniper, você já tava de olho nos picks? Pode falar uma breve rápida do que você tava achando? Ah, eu gostei dos picks dos dois times, eu vejo um pouco mais de sinergia no time das 5 suportes, que a gente vê mais magia em área, você vê alguns Umba Combos que podem aparecer, a gente tá vendo por exemplo, tem Silas Void, que tem Cronosfera, junto com o Disruptor, tem o Semencio em área, Luna também, tem as Luas que ela lança, Sand King e o Sniper com seu Sharp Nell, Todo mundo tem uma magia em área pra fazer parte dessa Cronosfera, o que é muito bom, o ponto negativo, é porque se você faz muito Umba Combo, você não consegue jogar sozinho, você sempre depende de alguém pra combar com você, então isso pode destacar um pouco a Red Rage em cima das 5 suportes no começo da partida. A gente vê Life Stealer, um herói que tem vulnerabilidade mágica muito rápido, nível 2 ele já pode ter, por exemplo, a gente também vê heróis de movimentação muito alto, que pode fugir de combo, pode zonear, como por exemplo, a Haru jogando de Koki, o Outward também com seu banimento, Nick com sua movimentação fácil, isso acaba facilitando muito eles de fugir dos Umba Combos, ou pelo menos tentar evitar os pick-offs que possam acontecer, né? A gente sabe, por exemplo, que uma Cronosfera em cima do Koki é muito boa, mas uma Cronosfera em cima do Koki nunca vai ser boa, entendeu? Então, os dois times têm suas estratégias, têm seu jeito de jogar, vamos ver como é que eles vão levar pra que isso seja efetuado. Eu não vou dizer que o time tal tem vantagem, é muito difícil você dizer só por esse draft, os dois drafts estão muito bons. É, as equipes são muito bem equilibradas, e as cinco suportes vieram com uma composição um pouco mais agressiva, né? Você não acha isso? Ah, eu acho que as duas estão muito agressivas. Depende de quem começar, quem foi o start, né, da TF. É, eu acho que o time... Acho que o time das cinco suportes vai ser um time mais late game, vamos apostar sim. A gente sabe que tem o AD, Life Stealer, que são muito fortes no late game, beleza, mas você tendo Void e Luna, não tem como não ser. O Void é muito bom no começo do jogo, mas ele precisa dos itens pra ficar muito forte. E a Luna, a gente sabe que ela precisa do Farmer pra fazer o switch. Então... Se for pro late game, eu acho que o time das cinco suportes acaba levando uma vantagem. Se for assim, pau a pau do começo ao fim, sabe? Sei. Mas, eu acho que se o outro time abusar um pouco mais no começo do jogo, eles conseguem uma ligeira vantagem. Eu acho que eles conseguem. Tá certo. Nossa! Eu também tenho que concordar com isso. O que aconteceu? O que aconteceu? Tem um player do time da Edge que é mutado pra mim. Não precisa falar. Diz que mutadinha, velho. Ah, é. Bom. Mousse, despausada a partida. Contagem regressiva. 1 minuto e 15 na tela. Em regressiva, novamente. Pra começar aqui entre Red Cage e 5 Supes. Aqui pela Rádio de Copas, na Inside Sports. Isso aí. Jogo começando. As lendas já se distribuindo, Fabel. E o pessoal já se sentando por ali. Vamos ver como é que tá essa distribuição? Vamos lá. Eu tô vendo, pelo time da 5 Supes, a gente vê o Faceless Void junto com o Disruptor no Além do Bot, Sniper passando por lá. O Sniper é tudo bem. A gente sabe que ele vai do meio. É, ele é do meio, sem dúvida. Agora vai ser uma dual aqui na off. Do Faceless junto com o Disruptor. Não, é esse. Deixando o quê? A Luna e também o Sand King. Do topo. Eu achei legal, eu achei legal, mas... 30 segundos para a batalha. Eu não sei, eu não sei. Eu sei que isso acontece com frequência e isso é eficiente, mas não é uma estratégia de que eu goste. Você deixar duas duos com dois cores, você acaba quebrando um pouco a vantagem da Luna no comecinho do jogo, né? Porque ela tem um dano alto no começo do jogo. A gente sabe que ela bate muito forte, tem vantagem de farm e tal. Mas se você deixa assim, distribuído 2-2, fica meio fraco por ali. O atacante tentou ali roubar a Luna, mas não conseguiu. São três heróis. Ela foi corajosa. Ela foi corajosa. Ela estava sozinha, não tem ninguém para ajudar. O único cara que está indo com ela é Melee. Então, assim, foi corajosa. Ela deu de cara ali com o inferno e falou, voltou. Não, que isso. A vantagem dela é que Life Stealer não é um herói que dá medo. Você dá de frente com o Life Stealer, você tem que pensar duas vezes antes de olhar os itens dele. Você sabe que ele é esperto, é um herói duro, é um herói que dá muito damage e já pode ter Life Stealer no comecinho da partida. Bom, eu estava falando de um lado, deixa eu falar um pouquinho do outro, rapidão. Vamos lá. Eu tinha lugar, mas desculpa. Imagina. Vamos sim. Só falar. Vamos ter muito tempo para falar, então eu estou aproveitando para me tralhar agora. Na trilha do topo a gente vai ter o Nyx junto com o Sky. Vai voltar aquilo que eu disse antes. Se você colocou uma duo na offlane, você vai ficar com uma duo na safe, pelo menos. Se me for jungle, eu espero. Então, você vai ver uma Luna e um Sand King. É um herói que tem damage curto como a Luna. Ela é quase Melee, vamos dizer assim, porque ela bate de muito perto. Enquanto o Sand King é Melee. O que você vai ter que fazer contra um Sky e um Nyx? Sim. Você me entende? Entendi, entendi. O posicionamento da Red está muito mais forte na trilha. A Luna não vai ter chance de farmar. Se o Sky, a da R lá, for para cima do... Eu não digo nem do suporte, se for para cima da Luna diretamente, a Luna não vai ter o que fazer. O suporte é Melee, ele não tem como ajudar contra um Sky Raph Mage. Isso vai deixar com que o Nyx fique mais tranquilo para abusar. Tem que aproveitar que o Nyx é uma hora que tem muito regen. Ela já começou com dois mangos ainda. Se você for dar uma olhada no regen do Nyx, ele tem 6,5 de regen por segundo. É praticamente um tango, né? É, é como se ele tivesse comido um tango infinito. Ele instalou um tango nele e é nóis. E aí, ele fica com muita vantagem, porque ele é muito forte. Então, ele consegue tancar as creeps no começo do jogo. Ele não tem uma armadura baixa, né? Quatro ganha é uma dura, uma armadura é considerável. Ele consegue tancar as creeps para dar raras. Se o suporte aparecer, quem pode dar conta dele é o Nyx. E deixar o Sky 100% em cima da Gé, que está jogando ali de Luna. Então, eu acho que a trilha da rede está muito superior no começo do jogo. E foi o que eu te falei. Como a 5 suportes é um time mais late game, ela vai precisar do farm logo. E se a rede botar pressão nesse começo do jogo, nessas trilhas, se continuar desse jeito, a rede vai ter vantagem no jogo. Vai começar na frente, vai dar um baita salto, subir dois andares de escada e ficar lá em cima, só eu tenho que não controlar. Vamos ver se vai rolar alguma movimentação. É, inclusive, o Sky na lane tem muito mais impacto que um SK, né? De suporte. É, com certeza, com certeza. Com certeza. O Sky é muito forte, tem um raras alto, bate de longe, movimentação alta. Não tem muita armadura, nem muita vida, mas contra melee, assim, fica tranquilo. É energia arcana, né? Que tem um gasto de mana de 90 só. Ele consegue fazer isso aí fácil. É, mas ele dá muito dano. Se eu não me engano, ele vai dar um dano base e multiplica... A inteligência por 1.6. É, mas dá pra ver, ó. E eu vou te falar uma coisa, Muzi. Olha esse pause lá no meio. É, eu vi, eu vi. O AD não tem prisão astral. E o Sniper vai jogar ali, acho que um Sharp não, né? Um... Estilhaços. O negócio é que eu achei que tinha sido a Red que tivesse pedido pause, porque eu... Eu não tô entendendo porque que o Edge of Death tá lá. É, sim, sim. Na verdade foi pela Haru, né? Pra 5 subs. É, então. Eu achei que fosse pela Edge of Death. Podia tá lagado, tá fora de posicionamento, não sei o que, mas realmente... Ah, tá tomando os hits da Torre, tá tomando os hits do Sniper, tá tomando os hits de 4 clips. Pois é. Ela fica com a final aí embaixo, ruim embaixo, embaixo. Morrer, eu não sei, acho que ela não vai, mas... Ou ela vai sair bem... Tem fogo de fada, né? Ela vai sair bem machucada, isso sim. Level 2, tomar hit de Torre já, junto com o Sniper? Então, e ela já tá tomando um e ela ainda tá dentro do Rage da Torre. Ela vai tomar outro hit. Ela vai tomar dois hits da Torre, vai tomar dois hits das Clip Millie, vai tomar dois hits das Clip Render. Então, meu, é muito dano que ela vai tomar. Se ela não morrer, ela vai ficar só farofa. Ó lá. Já tomou dois, já. É, bom que o Sniper não partiu pra cima. Ah, eu sou meio ousado, né? Eu teria jogado o Sniper e sentado. Sentado o dano em cima. Mas é, a vantagem do Sniper é essa. Ele bate de longe. Por enquanto ele não tá batendo de longe assim, porque ele ainda não tirou pra usar magia. Mas ele já tá com três targets, o chefe não. Não tinha soltado o dedo em cima da GF. Aproveita, o herói que tem facilidade pra haraçar. Harassa. Harassa. E olha lá embaixo. O Sky já se posicionou lá embaixo. Na rota de baixo. O... A Takeshi tava passando alguns apertos. O arroz doce. O arroz doce que tava um postamento bem agressivo em cima do Takeshi. Tem que ser. Tem que ser. É obrigatória essa rotação do Sky? Será que a Haru não consegue mesmo expulsar com seus cogs? Não consegue, cara. Não consegue. Ela é melee, beleza. Tem uma dificuldade. É um herói que não tem tanta armadura. O coque pode parecer tanque, mas ele não é. Ele só tem bastante de vida. Mas a armadura dele é baixa. Ele não tem muito survival. Ele não tem cura. Então, você acaba se dando muito mal a partir de Super. Se o Super manjar das estratégias do jogo, se ele conseguir, sabe, zonear, empurrar. Que eu acho que, com certeza, ela deve manjar muito bem. O Haru não tem o que fazer. O trovão, o estômago do trovão, o golpe do trovão, dá um dano muito forte nele. Dá visão dele. Então, é muito difícil pra ele zonear. E, com certeza, o Void também ajuda, né, Duda Cris? É, Void e... Para. O que ele time lock? Só que esse negócio, você forçando a movimentação da R, você tem um desbalanceamento gigante no top de novo. Você vai ter agora, a Luna e o Sight Ring vão ter vantagem sobre o Nix. Então, agora vai ter que botar a pressão. Olha lá, só falar. É isso aí. Ele vai segurar, óbvio. O máximo que der. Só que já tá sem mana. Tá com tudo em cooldown. Já comeu uma manguinha ali. Vai ser uma line de muito gasto pra ele se matar. É, inclusive... A Luna consegue formar muito melhor, né, assim. Sem o Haras do... Dois caem. Olha lá no meio. Já prendeu o psicopata em cima das grenades. Tá chegando esse Kai e Haru por ali. Conseguem imprimir bastante dano. Haru, mais um tapa. Golpe do trovão. Vai ser o suficiente pra matar a primeira lineação da partida. Nas mãos da Arroz Doce. Abrindo o placar pra cinco suportes. Um a zero. Aos três minutos já, Moussi. Avanço errado. Conseguiu conectar muito bem aquelas coques. Mas a resposta do time das cinco suportes foi muito mais efetiva, né? Sim. A End of Death foi muito ofensiva. Ela upou dois níveis ali de prisão astral pra aumentar o alcance. Na verdade, não é nem o dano. Pra aumentar o alcance pra chegar perto do sniper e conseguir manir. E foi muito bem feito. Ela baniu. Haru chegou. Deu cog e bateria. Só que quando ela deu cog e bateria, já tava na alcance da torre. Já tinha sido um pouco precipitado, assim, pra tentar ir pra cima. Começou a tomar dano. Movimentação de subtermano. Excelente. Chegou na hora. Na hora. Chegou na hora que tinha que chegar. Já lançou ali seus trombos. Que eu falei que é muito forte. E foi mesmo. Foi o que sinalizou a Haru. Se não fosse ele, ele não matava. E, cara, botou pressão. A End of Death. Tem que ficar esperta. Ela tá jogando agressivo, mas ela tem que saber que ela pode morrer. Sim, sim. Fica esperta com a movimentação, o gank, call errada. Tipo, se a Haru morreu agora, com certeza a culpa não é da Haru, entendeu? Não querendo jogar a culpa na End of Death, mas a call foi dela, entendeu? Sim, sim. A call foi dela, com certeza. E a End of Death tá conseguindo se sustentar muito bem na lane contra o Sniper. Olha só, tá com 17 finalizações, 9 negações. Sniper tá com 10 e 5 negações. Apenas isso reflete no nível alcançado pelos heróis agora. É, com certeza. Olha a vantagem que a Red tá tendo no começo do jogo. Em finalização, como já tava falando. O last hit tá lá na frente, o AD tá na frente. Até o Nyx tá na frente. Até a Nyx tá na frente. É, o que eu ia te falar, não é nem só os last hits da Nyx tá na frente. Olha o tanto de negação que ela já deu pra cima da End of Death. Deu 11 negações, é verdade. Então, ela deu mais negações do que a Luna tem de last hit. É, é, isso é. Ele tá se dando muito bem na lane, apesar de não ter nenhum Sky, mas olha o medo que ele coloca. Dá uma olhada na lane. Olha o medo que ele coloca na trilha. Ele joga a Luna lá pro alcance de trás e o Sand King fica só assistindo o Red dominar a lane. E ela vai negando, finalizando. Tá mudando muito, jogando demais. Escolheu uma composição de habilidades entre o empalar e a carapaça de espinhos, né? Eu acho que foi uma boa escolha na lane, já que ela poderia passar um pouquinho mal, apanhar e tal. Ficou muito bom. Eu teria feito um pouco diferente. Não dizendo que é melhor a minha build, mas eu teria feito diferente. Eu teria colocado um ponto na teima de mana e só um ponto na carapaça de espinhos. Tá. Porque o atordoamento não é interessante agora, né? O tempo de atordoamento. Ela não vai fazer muita coisa com isso. Se ficar meio segundo ou um segundo pra ela, eu acho que tanto faz. Fica estonado um minuto, um segundo ou meio segundo. Tanto faz, porque ela não tem poder de explosão, ela não tem poder de aproveitar isso. Exato. A queima de mana pode ser o dano que falta pra você matar uma pessoa ou pra você remover essa mana do Zed King que não faz espunar. Ele tá usando poção toda hora, então você vê que ele tá precisando da mana, sacou? Sim, tá espumando a mana e não tá conseguindo expulsar a Nix da forma que ele queria, né? Porque, olha só. Já acabou de comer um tango, tomou ali alguns tapas da GE e da Midnight. Mas já comeu o tango e tá com 13 de regeneração. É meu amigo. É sempre embaçado, né? E a Angel acaba caindo da partida. E pausada por aqui, por enquanto. 6 minutos e 17, Mústice. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos de patrimônio. Como é que tá andando o comecinho do jogo ali pra galera. A Red? Vamos lá. A Red tá na vantagem. Eu tô vendo o patrimônio líquido dos personagens, tá? A diferença a gente vê que é pequena. Mil só, mas a gente sabe que tá bem distribuído isso pro time da Red. Já vai virar dois mil, né? Já, já sim. Já, já vira dois mil. Se você for olhar o patrimônio, você já vê a vantagem se destacando. Não é uma vantagem que eu poderia dizer... Que vantagem? Nossa! Então, não é definitiva. Não é uma vantagem muito importante. É importante no começo do jogo. Lógico, se você tirar a vantagem, óbvio, é melhor. Mas não é nada que define o jogo. Então, tranquilo. Que beijo. Três minutos de jogo ainda. É, não tem nada definido ainda. É, não, não. Tem que ter vantagem daquilo também. Isso é bom. Partida retomada por aqui. É, de Copa, segunda edição. Você assiste aqui na Inside Sports. Com exclusividade, né, Moussi? Ah, com certeza. Com certeza. E a Takedi lá embaixo? Tá com 500 de vida. Vai chegando na Roro por ali. Acima do Largo doce. Voltou no relanche. Tá preso ali dentro ainda. A Takedi. Tem abrir feridas. Utilizado. Fury. Agora sim. Mais um tapa. Só aceita. Que dói menos, amor. É, meu amigo. Foi boa essa movimentação da Haru. Chegou na hora certa. Deu o Kog segurando o Disruptor. A Takeshi foi esperta. Ela quebrou o Kog pra entrar. Que, tipo, muita gente não faz. Isso realmente faz a diferença. Você entrando no Kog, você com certeza tem... Ganha muito mais tempo pra poder brincar. Imagina se o Disruptor tivesse dado... O Disruptor tivesse dado o TP, sabe? Tipo, como é que você... Sim, entendi. Entendeu? Muito bom. E, além do mais, o tapinha do Kog é um só, né? É, um só. Um só. Um pouquinhozinho, eu sei. Agora sim, a Red Rage consegue abrir o placar pra elas. Um a um, tudo igual. Percebemos que as equipes estão se respeitando muito, né, Moussi? Tá, tá. Não estão havendo aqueles... Aqueles dives malucos na T3. Atrás de abate. Não, o pessoal tá jogando um pouco safe. A pessoa que tá mais jogando ofensiva foi a End of Death até agora. Tentando ir pra cima. Só que, ó, quem tá lá no mid, já pra ajudar. Nyx. E tá de vendeta. Vai acabar vendendo com ela. O Cincoopata já tá avisado disso. Por isso que ele tá na... Uh, caraca. Uh, caraca. Ela já tava avisada. Você viu como ela manteve recuada, né? A trilha lá no meio, lá no rio, brigando. E ela é dentro da torre, só esperando. Ela, ó, ela ainda tá esperando. Ela não sabe se o Link pode voltar ou não. A hora que ele aparecer lá em cima, ele vai começar a avançar de novo, né? Isso é play safe. Play safe total. É o correto, né? O sniper. Certo. Certo. Ele é muito vulnerável, né? Você não pode abusar da sorte. Sem movimentação, vulnerável. Ele é aquele herói que realmente tem que ficar batendo lá de trás, protegido pelas equipes da frente. É, a gente chama de último homem. Isso. Ele é o último homem. É o famoso PUBG, né? Last man standing. É. Nos aproximamos de nove minutos. Quem vem aqui pra cima é a Angel. Vai avançar agora em cima da Luna. Dois tapas! Vai tentando a eliminação agora em cima da Midnight. Foi utilizada a varinha e a prisão astral. Vai fazer o trabalho do double kill da Angel of Death. Grande movimentação da Red Rage. É, fez toda a diferença. Viu como já se deu bem. Galetinho do early game, agora notoriamente subindo patrimônio e se destacando em cima do sniper, né? São 3 e 300 contra 2 e 800. Quem tinha dinheiro na mão, hein? Bom demais. Embora a vantagem já estava clara na rota, um double kill aos 9 minutos não faz mal a ninguém, né? Ah, ok. Isso é muito bom. Na verdade, o mais importante do double kill, além de você ter ganho o ouro XP, óbvio, que... bom, incontestavelmente isso é bom, é você tirar o farm da Luna. Ela não vai farmar enquanto ela estiver morta. Não. E quando ela nascer, ela vai ter que correr pra trilha. E se ela correr de TP, você já sabe que ela não vai poder gritar tão cedo, aí tem que esperar quase um minutinho pra gritar de novo. Exatamente. Takedi lá embaixo. Só pra um trovão. Será que não tem mais? Regeneração e agora invisibilidade. Na som do sniper, a Takedi preferiu ali usar o Infestar na... Na criatura da floresta, recuperou toda a vida. Esse tempo de 80 segundos agora com o Infestar não disponível pode refletir em algum abate porque seria um mecanismo de movimentação dele, né? Ah, não, com certeza é. Eu acho que, eu acho que por enquanto... Olha a Haru lá em cima. Prendeu o arroz doce, chegando a psicopasta. Tomando muito dano a Haru. É, bobeou, bobeou. Ela foi sozinha, achou que conseguia dar um pick-off, mas do lado de outro personagem. É, a sniper tava invisível ali, né? É, não dava pra saber que tinha mais um. Ela decidiu ir no solo. Eita, bicho! Meu Deus do céu! Manchando lá em cima. Essa fez a louca de mim. Essa fez a louca de mim dos 4K. Tá cansado, moço, de ser? Tá cansado disso? Ó o braço aí pro seu Chris, Christine. Né? Seu Chris aparece aí de vez em quando. Bom. Top praticamente acabou, né? Gera nível 5. Nyx Assassin nível 9. Complicada a situação da Luna. É, a Luna ficou... Bom, o Nyx dominou a lane, né? Não quero te falar não, mas ele é o que tá fazendo... Dominou, dominou a lane. Ele tá fazendo trabalho sujo. Ele tá colocando a mão na massa. Ele tá... Ele que tá movimentando esse jogo. E lógico, tá entregando ali de bandejinha. End of Death, você gostaria de 2 kills? É, sempre, né? E agora aqui embaixo, a Takeshi, também não tá ruim na lane não, moço. Tá nível 7. Enquanto... A Zoe... E Arroz Doce nível 5. A Haru também fez um bom trabalho aqui. A Haru fez. Apesar de ela ter tomado tadinha um knockoff ali. Olha, Nyx, já vem aqui pra baixo. Olhar de maldade em cima do distúrbio. Mais uma iluminação acontece da Haru lá em cima. Parece que foi abusada, Haru. Fala que eu te lancha. Fala que eu te lancha. É psicopata lá no meio. Tentando recuperar um pouco do farm perdido. Na rota contra... O Odê. Ele vai fechar primeiro aquela... Lança Dracônica. Será que é a melhor opção agora? Ao invés de... Daquela famosa Madness? Ah, eu não sou fã da Madness. Eu... Não dá pra puxar a chardinha. Eu acho que a coisa foi boa, mas... Eu teria optado pelo cajado da força primeiro. Por conta da falta de movimentação que tem o Sniper. Tudo bem, você fazendo lá na nossa Dracônica, você bate de mais longe e você evita mais briga. Mas se o Kock te ganchar, como é que você não sai? Você não sai, Likog. É, não sai. E olha lá o Void! Não é chato. Não é chato, não tem nem o que fazer. Bom, bom. Lik está fazendo um papel muito bom nesse jogo. Muito bom. Ele pode não ser o cara que está matando. A gente vê que, bom, até o suporte mata em cima dele. Mas ele está fazendo a visão, a movimentação, deu o controle na lane. Pô, parabéns demais. E esse tambor da resistência, Muz? É, já faz um diferencial no começo, né? Oh! Toca ali o Holodun, vai todo mundo pra cima. Vantagem, olha a Haru, pescou! Achou a Jedi longe! Estourando as pipocas, a perseguição ocorre! Arroz 2 se aproxima! Volta por aqui no golpe do trovão. Vai chegando Midnight. E a Haru vai ser punida. Ultimate utilizado no Distúrbio. Vou ocupar esse End of Death. Midnight está ali no meio ainda. Vai se aproximando da Nyx. Tem vendenda pra utilizar. Utiliza agora sim! Eclipse da insanidade! Meu Deus do céu! Me pegou de surpresa, imagina cinco suportes. Arroz doce tentando fugir dali, mas tem três heróis. É complicado. Está lá em cima, silenciado. Mais um tapa. Só aceita que dói menos, né? Mas, ô, Muz? Miga, sua louca! Quem que é essa, Angel? Cara, mandou bem, mandou bem. Você viu como ela é, tipo, sem medo. Fearless total. Insanidade total! Jogou o loot, rasgou todo mundo e saiu só na farofa da vida. Mandou muito bem, mandou muito bem. Está somando ali na sua caderneta. De morte 6 barra zero. Sim, ela está fazendo uma boa batida. Está se destacando com o patrimônio. Ligeiramente na frente, sem de ouro na frente do Light Steeler. Está lá bem. E agora com as runas. Mais um. Vai aumentando essa diferença de patrimônio. Pause chamado pelo time da Red. Vai iniciar o modo. É ok. Ok. Mas, sabe qual que é o problema? Eu estou achando que o Dota está tendo problemas de conexão. Não é comum ter tanto drop em jogo pub. Por exemplo, eu quando jogo meus pubs, minhas ranqueadas, eu não costumo ver tanto disconnect. Mas, quando a gente vê lobby, a gente vê muito disconnect. Isso é verdade. Muito tempo inteiro. No começo, a gente pode até cogitar. Será que realmente é isso? Mas é muito drop. A gente viu o problema da Pan Gaming junto com os peruanos lá nas qualificatórias. Sim, sim. A gente já viu que o problema era verdadeiro. Porque não eram só os peruanos. Acusaram brasileiros de DDoS, sabe? Sim, inclusive não conseguiam reconectar. Conectar na partida, né? Sim. O servidor realmente estava sendo... Não estava dando conta. Isso é um problema da Valve. Isso é um problema da Valve e é recorrente. Já tem isso há muitos anos. A Valve podia pegar esses milhões que ela tem e investir. Investir em melhorias, porque... É muito dinheiro envolvido para... Sabe? É, até o meu computador aguenta... Hostear lobby. É, o problema é a instabilidade, não é nem poder. Eles devem ter um servidor, assim, absurdo. Só que... Larga, 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 meninos. Larga, 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 larga. Bom, 15 minutos partida, Moussa. Nós vamos dar uma olhada na diferença de patrimônio líquido. Que nos gráficos da partida, Red está dominando até agora. Se aproximando ali dos 6 mil, na verdade. Vai atualizar já já. E vai nos mostrar os 6 mil de patrimônio líquido de vantagem da equipe da Red Rage. E a diferença de experiência obtida parece uma cascata por ali. Mas chega do lado da Red Rage. Também com dominância, desde o começo do jogo. Com mais ou menos 5 mil de diferença de experiência obtida. Elas estão trabalhando juntas. Estão avançando em massa quando podem, né? Sempre tendo dois heróis ali, ou três, pra conseguir os abates nos ganks. Isso tá dando uma vantagem pra elas global e um controle de mapa absurdo. Olha a posições das wards que a equipe da Red Rage colocou ali entre no meio e no topo. É, wards avançada sempre, né? Pegando visão. E visão é, possivelmente, abate, né? Pô, mas essa wards aqui do mid, por um milímetro, ela, putz, perdeu uma visão zaça. Verdade, verdade. Se ela fosse colocar um pininho pra cima, ela pegava a visão da esquerda inteira. Ai, grave. Facilo de suporte, mas não acontece. Muito boa, wards. E a Kerenc já usa vendeta. Possivelmente vai passar alguém. Arroz doce, fazendo o trabalho de tirar as wards. Vou fazer o lanche lá atrás. Aaru deu a pescada do macaco louco. E o tapa da Nyx. Acabando com o sofrimento do distúrbio. E a Takeshi crescendo. Essa aí foi rápido, hein? O Takeshi que alcança o nível 10, já tá com o bracidente de Mordigian. Mirando ali. Aquele resplendor clássico agora. Do Lifesteer. Ultimamente, esse é o item que tá sendo utilizado, né? Olha a Zoe. Com sangue nos olhos. Tem cronosfera ainda. Midnight. Tempestade de areia. Tá controlado agora o Sand King. E agora sim, cronosfera utilizada. Pegou os dois, mas não tem dano subindo. Relâmpagos místicos da Zoe. Chegando pra ali, campo anastrofágico. O Takeshi tá lá dentro, passando mal. Ainda tem a fúria. Pode utilizar a sua bracidente de Mordigian. Vários avanços. Não acontece nada por aqui. A eliminação acontece lá em cima. Pela Angel of Death. O Cadence é um dos, mas não tem dano subindo. O Cadence é um dos, mas não tem dano subindo. Isso é só um dos, mas não tem dano subindo. O Cadence acaba caindo, né? O começo de fight foi bom. O Crono... Foi boa, mas acabou encaixando num colega. Então... Acabou... Bom... Sofrendo uma penalidade ali, tirando o Sand King da briga. Ele tinha ultimate, tinha stun, podia até tentar encaixar. Mas aí, realmente, a Zoe não tinha como jogar mais pra baixo. A Crono, ela... Ela deu um pulo muito curto e acabou não alcançando. Foi muito bom. A resposta do Sky foi excelente. Jogando última em cima do parceiro, então... Você tinha que se movimentar muito pra fugir da magia da Erla. Foi muito boa a jogada dela. E aí, começou, tipo, uma bagunça. A pessoa se perdendo. Ninguém queria avançar sem visão, porque não tinha visão de nenhum dos lados, né? Aí, até que colocaram a sentinela por ali no chão. Você pode ver que a sentinela foi colocada. Deu visão pro time, eles tentaram avançar e conseguiram as duas kills. Foi muito bom. O time das 5 Supres já dando... Tentando dar uma desafogada nessa diferença de ouro que já tá ficando perigosa. E aí, lá em cima... O AD conseguiu uma eliminação solo. Tava de DD. Destruiu a Luna. É, eu nem cheguei a acompanhar. Tava focadaço na briga que tava rolando na filha do bot. Mas não tem muito o que falar, viu, Moose? Foi uma lanchada daquelas. DD no AD. Foi legal. Foi uma briga boa. Aqui embaixo, o Takeshi sozinho de novo vai capitalizando um pouco mais. Aí, aquilo lá vai fazendo... Aquele trabalho só de... Acompanhar o seu HC. Enquanto o time... O que eu acho interessante da Takeshi é que ela foca em upar o banquete ao invés de pucar a fúria. É uma build bem diferente do convencional, eu acho. Pelo menos. Eu vejo muito, na verdade, o Life Chiller upando fúria por conta do ganho de segundos, né? E, bom, velocidade de ataque, óbvio. Mas o mais importante é o tempo de uso dela, né? É, mas ela foi esperta porque... Bom, ela tá jogando do jeito dela e eu tô gostando de ver, porque ela tá aproveitando o banquete junto com a Mordigen. Repara como ela ativa muito o bracelete de Mordigen, porque a regeneração dela do banquete tá muito alta. Então, tipo, ela consegue se manter mais forte por mais tempo, entendeu? Sim, entendi. Ela consegue empurrar a trilha mais forte, botar pressão no time dos inimigos, forçar movimentação. Ó, dá uma olhada no que tá rodando agora. Você vê a Zoe e o Midnight, os dois do Fog, só olhando a outra casta de farmar. É óbvio. O Granke aparecendo por ali, porque, bom, as criptos não são suficientes, né? Exatamente. Os heróis já se... Caguetaram por ali, Enix? Mostrando o Void? Enix só tá de olho, só tá mostrando quem tá aqui. E eles já viram um Sniper, já viram... E olha aqui o Sky. O Sky saiu. O Chiracin está muito sem reação também. Mas é assim que o suporte praticamente tá olhando. Tá esperando o combo, que nem falei no fix. Tem que dar um ombocombo. E sem o ombocombo eles o matam. Então, bom. Mas gastar um ombocombo em um só também é complicado, né? Então, é... Muitas vezes vale a pena, Fedeu. Assim, a gente sabe que é um desperdício pra caramba. Mas... Se for o que tiver... Tem que ser. Além do mais, era o Taked, né? Era o HC do time da Red Face. Segundo maior patrimônio do jogo. Se pegar mais é melhor, mas eu não sei nem se eles vão ter o potencial e o dinheiro suficiente pra matar mais de um no tempo da corona, entendeu? Pode coronar dois, mas só vai conseguir levar um, então... Tem só um stun no segundo, né? End of Death. Lá no meio. Colocando pressão em cima dessa rota. Enquanto lá em cima, a Haru tá esperando alguma coisa, né? A Haru consegue eliminações solo? Além do Disturbio? Assim, uma eliminação mais fácil? É, é... Bom, se ela tivesse um Dush, ela conseguiria levar o seu inimigo. Olha o Arroz Doce lá em cima. Agritiva total, resposta, habilidade, golpe subterrâneo utilizado. Jet deu a resposta em cima do Ultimate. Ultimate tá sendo utilizado agora com a Eclipse total. Em cima da aldeia, faz ser eliminada a Ekla. Tendo assassinar junto com o golpe subterrâneo. Foi deletada. Pelo Sniper. Perseguição em cima da Zoe. Já tá atrás da torre. A Zoe hesitou ali na hora de ultar, acabou. Perdendo a oportunidade. Cara, esse fight foi bom pra 5 subs. Eles precisam de mais fights desses. Tem que aproveitar que tem Crono ainda, que tem Ultimate do Sand King. Finalizar logo, ir pra cima. O Sand King, meu, falta uma gotinha, cara, pra ele pegar ali, ó. Só dragas de transvocação. Caindo dessa torre, eu acho que ele já vai tá no combate. Tá muito pouco. Consegui. Consegui. Pra farmar uma Laylinzinha, já o suficiente, desculpa, pra fechar essa Dug. Lá em cima, a Haru, tá nível 8. O que você acha que ela pode fazer agora, de itens, né? Pra melhorar esse impacto dela a mais. É, eu ia falar. Ela tem duas opções. Ou ela vai pra Urna, ou ela vai pra Blade Mail. Se ela for pra Blade Mail, ela tem vantagem de encontrar Luna. E se ela for pra Urna, ela vai ter vantagem de encontrar suporte. Então, ela prefere ir pra Blade Mail. Porque, assim, dando uma explicada rápida pro pessoal que... É que eu adoro o Klock, é um herói que eu tenho um anjo bastante. Se você fizer Blade Mail, você consegue ir pra cima de pessoas que te batem. Por exemplo, Luna, Face Lozoide. O Void, tudo bem, a gente sabe que ele tem o pulo que volta à vida e tal. Aquilo é muito difícil de você finalizar com o Klock. Mas a Luna, ela não vai ter reação. Ela não vai poder ultar pra te matar, porque você vai ter Blade Mail. Ela não vai poder te bater, porque ela sabe que ela vai tomar o dano de volta também. E nem jogar a Lua pra tentar te stunar. Então, assim, se você encaixar em cima da Luna, ela só vai ter que aceitar a morte. Ou ela vai tentar fugir de qualquer jeito. E ela tá de Face Boots, a Haru. Então, ela tem muito dano. Ela já tá com 100 de dano batendo. Então, assim, é muito damage que ele vai passar pra cima da Luna. Fazendo a urna, você consegue ir direto pra cima do suporte, focar nele. Você deu o gancho de surto, ligou a bateria, deu um tapa, já jogou a urna, deu outro tapa. Deu o terceiro tapa, você vai voltar no relance. A urna vai fazer o trabalho. Você joga o míssel em cima dele, a urna termina o trabalho pra cima do suporte. Então, é mais efetivo contra os suportes. A urna, mas ela quer ir pros carries. E, ó, tá até engravidada ali do Life Stealing. É, tem escondidinho de carniça em cima da Haru agora. Tão tentando encontrar alguém. Escondidinho de carniça. Escondidinho... Gostou, gostou? Escondidinho de carniça. Escondidinho do quê? Pode rolar a iniciação da Haru agora. Eles têm visão da Haru. Bom, ó, a pingar, tá vendo? Aham. O Zayber falou, gente, socorro. Ferrou. Ó lá, a setinela já posicionada ali. Ué, não pegou. Não pegou. Cara, que o ar de bonitinha, velho. Sim. Zayuda. Caraca, é um macaquinho. É um macaquinho, velho. É um macaquinho, velho. Mais bonitinho que isso é o patrimônio do OAB. 10 mil. Mas aí... Tá aqui no fandeiro ali, ó. Só contando vantagem. Bom, a Sky, a R, ela tá ali pensando que não tem nada vendo ela, mas a visão é real das 5 suportes. Raul tá ali por trás. Eu tô um pouco preocupado com o psicopata. Ele tá evitando muito de fazer... Terminar a lança dracônica. E fazer o upgrade logo. Porque é muito bom esse ritmo desse personagem. Ele tá evitando. Ele quer dano, quer dano, quer dano. Então tá fazendo uma Elstom, tá evitando... É o policial... Nossa, olha a Ralu ali. E a Ralu foi vista. A iniciação agora é sobre o Disturbio. Foi derretido. Ralu também acaba sendo eliminada. Agora o Sniper vai pra cima. Não tem a fúria. Agora a Life Stealer vai recuar. Aqui atrás, prisão astral. Pra eliminação com insanidade do OD. Life Stealer acaba entrando em cima da Nyx. Mas olha... Foi um Double Kill do OD. E olha o tapa que ele consegue imprimir em cima do Sniper. É bastante, mas o Sniper tá me... Opa! Olha só a segurada. Segurou. Jogou muito. A Nyx tá tendo uma visão de jogo sensacional, né? Ela sabe jogar em time. Essa menina aí é manjadora. Ela manja do Zolay. Ela é boa, pô. Muito melhor que eu. Muito melhor que eu, obviamente. Muito melhor que eu. Obviamente. Ó, o D.A.L.E. que soma já 120... É isso? 122 de inteligência. Como assim, 122? 20? Oi? Não é? Ah, 122 pontos de inteligência. Isso, isso, isso. 122 pontos. Eu achei que tu tava falando... Ah, não. Eu fiz as contas aqui na cabeça. Mas se você colocar o mouse em cima, ele te dá o resultado total. Igual. 122. 122. Ok, Dota. Dota pra humanas. Não sabia disso. Dota pra quem fez humanas, pô. Exatamente. Não cura informação ali. Eu só... Opa! Opa! Com 122 vezes 9, aí ferrou, né, moço? Ah, meu Deus! Aí ferrou, né? Bom, mas fica na casa aí. Aproximadamente um... Dos 900 e pouco de dano no eclipse da sanidade. Derrete qualquer um, né? E isso, demais. Vod, que só tem 30, coitado. É burro. Não tem inteligência. Precisa falar com a Cammy, mas ela não me responde. Ih! Eita. Olá, Cammy. Se você estiver aí... Alô, Cammy. Alô! Alô! Camihami-ra, meu irmão. Camihami-ra, ótimo. Rainha de Copas, você acompanha aqui na tela da Inside Sports. Nesta manhã de domingo, começando às 10 horas. Em seguida, mais um joguinho aqui da Red Rage. E a 1 hora da tarde também temos mais um jogo do Rainha de Copas. Não sei se estarei com o Mousse, né, Mousse? Mas que aqui na Inside estaremos online. É, pelo menos no próximo jogo a gente está junto. Com toda e maior certeza. Né? Vamos olhar aqui no chat ali, ou... Opa! É, eu já fui direto falar com o público, que eu quero ver a opinião deles. E também passar um recado para todo mundo que está assistindo. Para quem estiver assistindo e está gostando do jogo, está achando bonito, está achando bacana. Escreve para a gente aí uma mensagem no chat. Dá um arroba Daniel Mousse ou arroba... Inside Sports. Eu estou com o Inside, né? Eu estou com o Inside. Então, arroba o Inside. Manda mensagem para a gente. Se for para mim, pode me marcar. Se for para o Fidel, pode marcar ele. Se for para todo mundo, marca os dois. Não tem frescura não, tá? Não, a gente faz um esquema louco aqui, consegue ler todo mundo. É, manda mensagem para a gente aí. E não esquece de curtir também as redes sociais, gente. A Inside está toda aqui embaixo no painel aí. Se você está assistindo em tela cheia, tira rapidinho. Está pausado o jogo mesmo. Você desce ali, clica nos Twitter, Facebook, YouTube, Instagram e tem programação. Tem tudo aqui no painel, logo embaixo do vídeo, para você seguir. Não deixa de seguir todo mundo. É importante porque você sempre vai saber quando estivermos online. Nem vai atrapalhar seu feed de notícias nem nada. Você sempre vai saber, vai ficar informado. É só informação para os dois lados. E ajuda também em site com a divulgação, né, boys? E a gente também teve disso, né, menino? E é isso aí. E não esquece de seguir também a minha página do Fidel. Vai lá, Mússi. Qual que é? A minha página é facebook.com barra Mússi Dota. Sem erro. Ó, obviamente. Minha página é facebook.com barra GHFedel. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês, boys e Grylls. Que aí vocês não têm nem a preguiça de acessar. É só clicar. É isso aí, ó. É chopp2play, dois cliques. Eu não minto, eu não like e é nóis. Ah, ele é destruído. Ah, eu não sou mod, esqueci. Claro que é. Não, não. Eu acabei de te dar mod. Tá aqui, ó. Olá. Tá aqui, pra mim apareceu. É mesmo? É. Pra mim tá tipo, nem excluída. Fogchamp. Fogchamp, deletadinho. Perdão, aqui apareceu. Agora foi. Peraí. Agora vai. E bora pro jogo, que o jogo voltou. É isso aí, o jogo voltou por aqui. 27 minutos. Oi. Eu falava que a pausa foi estratégica. Foi só... A gente só mandou uma mensagem pra Kami e falou, Kami. Dá o louco, some aí que a gente vai fazer o jabá. Exatamente. Foi... E aí? Foi o pop e pause do Facebook. Da divulgação. Do grego, meu amigo. Estrategia. Estrategia. Como já estava falando, moça. 27 minutos e 20 de partida. 15 a 9 pra Red Rage até agora. Com 15 mil de patrimônio líquido de vantagem também. E elas acabam de iniciar o Rocham. E as 5 subs não fazem ideia do que tá acontecendo aqui. Ela vai chegar de Rocham, vai chegar de tudo. E a 5 subs não vai nem ver da onde veio. Essa Red Rage. As meninas estão gigantes. Eles até teriam como contestar, mas... Por estarem muito longe, acho que não vai dar. Olha o quanto eles são punidos. Eita, morreu. Nossa, na hora que a Red Rage já é um desastre. Isso é desastre. Mandando o all ainda. Muito bom. Caraca, ao vivo. Agora vai voltar. Vai voltar com esses três patetas lá. É muito difícil levar o Rocham. Não tem nada pra... Não tem ninguém que tanque o Rocham efetivamente, né? Nossa, o Rocham só ali. Jam direto, jam direto. O Rocham... O Rocham tá bravo, moço. O Rocham tá bravo, olha lá. O bichão vai tirando. A Haru chegou lá no meio agora. Vem, gente. Deixa eu tancar, deixa eu tancar. Vem. Não, olha lá. O Tix nasceu, vai pra cima agora. O engraçado é que a Haru olhou pro Rocham aí, seu bosta. Você vai morrer. O Radiant's Bottom Tower is under attack. Ai, ai. Agora faz, pelo amor de Deus. Fala, que eu te lancha. Pô, agora eu acho que dava tempo assim que o suportes vêm aqui, hein? Só faltava assim que o suportes estarem do lado e meter o homo combo em cima. Já pensou? Eu acho que seria o momento exato. Ai, é muito bom. Esse momento foi muito bom. O Radiant's Bottom Tower is under attack. O Takeshi ali, nesse momento, o Takeshi se respondeu, Hermus. E ainda mira ali o esmagador de crânios. O Radiant's Bottom Tower is falling. É, meu. Tá ficando... Braba! Tá. Ela já tá com... Cara, tá forte. Tá com mordidja, já tá com resplendor. Então tá tanqueira. Tá tanqueira e daneira. Nossa, colocar uma daga de translocação nesse Lifestealer. Aí, meu, você vai tremer as pernas da psicopata lá. Bah! Da sniper. Da sniper. É. Se dá aquela brincada, já dá aquele raid, aquela... Aquela brilha de feridas lá, o Open Wonder. Aham. Caraca. Ela não tem o que fazer, ela só chora. Ela não fechou a lançadora. Você é Shadow Blade, velho. O que é isso, Valve? Shadow Blade? Shadow Blade. Verdade. É, ela. Quase finalizamos ela. Já comprou a Fakon. Falta só o look do assombro. Ué. O que ela vai fazer com a sua Shadow Blade? Foi uma pistola. Então. Vai ser banida da Copa. Já tá engravidado do Lifestealer lá. Já tá pronto pro combate. Como é que é o escondidinho de carniça? Escondidinho de carniça. As equipes vão se estudando. Aproveitando o melhor momento pra entrar na base. Nix já faz a linha de frente. Tá lá em cima. De cachimbra de transfecção. O pessoal do chat tá num amor pra cima de mim. Que eu já tô ficando... Todo mundo usado aqui na minha. Beleza. Só os mandeiros, eu tô todo mundo... Sabe? Melhor que suco de laranja? Que isso, gente. Muito obrigado por todos os elogios e... E as palavras soquinhas aí do chat. Eu vou ficar com ciúmes. Mas deixam eles, deixam eles. Você é meu hoje. Olha só. Quem é dela? É da Haru também. Iniciação foi feita. Escondidinho de carniça. Estoura ali a bomba. Do Nike. Vai chegando a cronósfera. Mas utilizou... Mas utilizou... Utilizou o Máscara da Loucura. Desastrando a equipe das 5 Supes. Poderia ser muito bom. Mas foi um desastre. Triple kill da End of Death. E um kill wipe da equipe da Red Cage em cima. Nossa. Fiquei até com a mão na cara agora. Assim que você fala... Nossa. Que besteira que aconteceu. Que besteira. Que erro grotesco. Tadinha. E aí... Nossa. Não... Desculpa. 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 Foi muito imprevisível isso. Eu tô com... Sabe aquela vergonha alheia? De ela não ter o que falar no Discord agora. É. Ela deve estar tipo... Meu... Desculpa. Eu acho que eu vou me suicidar ali e já volto. Que que houve? Que que houve? Ela fez uma besteira. Ela apagou. Fez outra. Ela tipo... Ela fez cocô no chão. Apagou e pisou nele. Caiu em cima. Muito bom. Aí recebeu ali três chips pelo menos. Três gorjetas. Nossa. Tá rica. Queria. Ai, ai. O jogo vai se encaminhando pelo fim por aqui. 24 mil de patrimônio líquido da vantagem da Red Rage. Com 32 minutos. Esse jogo tá muito bom. Nossa. Com certeza. Nossa. Ainda tem choque. Sabe quando eu dou a tela azul? Sim. Mas ainda tá rolando o jogo. Vou avançando aqui pelo topo. A gente vai fazer a linha de frente agora pela equipe da Red Rage. A Nix Assassin tá ali, né? A Rarul de novo tá gostando desse combo. Gostou. Não, é bom, é bom, é bom. É bom. É o famoso Nix Bombing. Olha lá. Distúrbio. Eu posso ser finalizado. Tem que dançar-se, mas não tapa. Errou. Errou a Rarul. Chegou a iniciação agora em Cibranix. Prisão astral. Será que ela consegue sair? Não tem movimentação. Agora tem que proteger o carmezim. Ainda tem. E olha lá atrás a Rarul. É absurdo. Tá fazendo a limpa na base. Já são duas eliminações. O ultimate da Lula não faz efeito em ninguém. A Rarul se desculpou agora pelos ganchos que não conectou. Agora foi tudo punitinho. Ela tava lá atrás. Eu tava com a câmera que eu nem vi. Olha o Nix aqui. Sniper. Tirei Shadow Blade e assassinaram lá atrás. Seis pontos de vida. Olha. Passou mal. As equipes... A equipe, aliás, das cinco suportes vai defendendo aqui o Hanground. Contra a Red Reage. Mas não seria esse o momento, sem Sniper King, pra avançar ali a torre 3, moço? Cara, é que eles já dominaram a trilha. Já jogaram a galera dentro da base. Eles podem fazer o que quiser agora do jogo. Deitar e rolar. Dominou o mapa. Dominou tudo, né? Cara, eles têm mais dinheiro do que kill ainda no jogo. É verdade, é verdade. 7 mil de ouro pra 24. Eles tão assim, esbanjando dinheiro. Eles tão com aquele... Pô... Como é aquela modinha que tá falando? É... Outfit. Outfit da ostentação, cara. Exato. Já chegaram naquele... É o Nack... Menininho lá do... O gordinho. O gordinho da... Do outfit. Mas esse OD, Olha aí. O OD da Supreme. Maior patrimônio. É... Supremaço. Ali, ó. Tem que tacar o bolso. Tá... Tá bonito o jogo deles. Basicamente unilateral agora, né, moço? A equipe da Red Ranger vai aproveitar o melhor momento pra entrar na base. Mas não tem muito o que a 5 subs pode fazer. O Ovo Combo acho que não é mais o suficiente. Pra eles conseguirem as eliminações. É o que eles tem que usar. Mas tem que encaixar um da... Sabe... Perfeito. O timing tem que ser perfeito. A Zona tem que fazer aquilo que ela não fez até agora. E o Midnight tem chegado... As do... As do... As do... As do... É, tá ligado aquele... Aquele pulo sem medo. O Void fala... Vamos coronar. Você já ultra, já clica na adega, já deixa no shift. E já, mano... Foi no meio da bolha. Exato. Você vai cair aqui não... Olha a Haru. Nossa, a mina. O Dom não tá meio atrás. Distúrbio. Tá fazendo o que aí, miga-sou louca? Foi pra frente. Haru tá lá atrás. Alcança a Luna. Foi derretida. A fúria foi utilizada também. E o Eclipse da Insanidade traz o caos na equipe da 5 subs. Somente o anãozinho invisível volta pra base ali e falou... Meu amigo, eu vou sair daqui porque, olha... Tá um massacre isso. É, realmente. O jogo tá totalmente desandado. Tá pra acabar. Qualquer minuto pode aparecer duas letras aí. G&G de novo. E... Não tem muito pra fazer. Ou... Ou dá a sorte de encaixar o combo do milênio e estourar todo mundo. Sei lá. Ou já era esse jogo. Olha lá. Pendeu todo mundo. A crona vai até pau. Dyer's middle tower was falling. Pena aqui. Pode estar morto aí. É, o Zubb tem que ficar perto porque o AD tem bagger. Ele pode pular qualquer hora do lado dele e sentar uns 3 hit, cara. Não vai. Eu acho que vai 3 mesmo. Vamos. Ó, o pessoal vai tentar fazer a sua última jogada. Vamos ver. O D4 já tá no fim da vida. Pode colar a iniciação. A Zoe tá ali atrás. Acaba errando o golpe subterrâneo. E a Zoe... Não sei o que aconteceu ali. O ultimate da gente vai ser utilizado. Agora sim a cronosfera. O ombo combo é real. Acabando com a vida do Nyx. Pelo menos conseguindo encaixar muito bem. Golfe subterrâneo contra o dano dos dois. A Nyx ali no meio também. No meio de todo mundo. Mas olha a vida. Relanche. Voltou pra trás. Essa estrenada em cima dela. Tá tancando muito dano. Golfe subterrâneo. BKB agora do AD. Tá no meio de todo mundo. Pode acabar sendo eliminado. Muito... Muito ousado. Mas pegou ali o sniper, hein? Bom, amigas juntas são amigas unidas. Não é assim que fala? Pois é. Todo mundo no cemitério agora. Se juntas... Se juntas já derruba a base. Imagina juntas. É, ué. Vamos derrubar o capeta lá embaixo. O negócio é o seguinte. A briga foi boa pro time da Cinti Sub. Era mais ou menos o que elas estavam precisando. Só que o jogo delas, olha... Tá banguela. Banguelaço. Sem torre. E a única torre que tem tá só pendurada ali na... Do... Da carnifa lá. Caraca. Tem que fazer o canal. Mas olha, se repetir acho que umas 5 vezes um fight desse, acho que dá bom. 5 vezes? É, elas vão precisar de muito, cara. 31 mil de diferença, meu. Dá pra comprar um carro à vista. Dá, com certeza. Uns 10 fuscas. Pra comprar ali, pô. Compraram é com o carro. Só foi aquela que saiu viva. Se continuarem assim... Dessa vez acertaram o Bocombo. Dessa vez acertaram, moço. É, isso tem que encaixar. Teriam que acertar isso desde o começo, né? E você viu? O Void, na hora que ele coronou, ele tava metade da vida. Ele coronou e teve que sair da... Do dois topos e saiu correndo, porque... Ele não aguentava mais nada ali. Ele tava no fim da vida. Aí chegou só o Sniper lá do fundo. Check, 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 check. Passou a Clins assim. Metralhando. É, foi... Muito damage. Muito damage. Nos aproximamos de 40 minutos de partida? A equipe da Red Rage vai avançando em cima dos 5 suportes. Só faltaria a volta de baixo pra configurar o Mega Crypts. E o jogo tá praticamente bem encaminhado, né? Olha o Rocham. Será que dessa vez elas fazem o Rocham sem muito trabalho? Nossa, eu tenho vontade de colocar aquelas musiquinhas de... É. Assim. Eu sei. É muito bom. Não sei. Vamos ver se o que vai rolar. Vamos ver se o que vai rolar, porque a Haru já tá com medo ali. Ela tá de castigo ali na parede, né? A Haru quase foi. Ela só aceitou. Vamos tomar pisão. Olha lá. Ih, nossa. Dois, um... Ah, vai morrer. Vai morrer. Foi melhor do que esperado. A Haru também não fez nenhum item de defesa, né? É. Não, não. Só as poções mesmo pra... É nóis. Ela tá muito agressiva. Tá? Sangue no zóio. Tá se matando pelo seu time, né? Tá, tá. A Haru tá 3 barra 7 barra 11. A participações... Nas 30 mortes... Foram de 14. Oh, my lord. Oh, my lord. Puxou. É, vai ser ali se não abriga. A BKB morre, hein? Não é não. Saiu viva. Olha quem tá aqui na frente. Nossa. Não entendi, não entendi. Agora o combo do Void tá bem fraco. Takeshi já mira ali em cima do ancestral. Pode ter o combo da equipe das 5 suportes agora. Redhead vai avançando por aqui. Takeshi, foi utilizado. Ultimate. BKBs abertas. As eclipses não pegam ninguém. Olha a base. Tá destruindo o ancestral no chão. Vitória da equipe da Red Rage. Incrível. Doutrinadora vitória. Dos iluminados em cima do 5 suportes. Jogo bem encaminhado. Tranquilo pro lado da Red Rage. Não tiveram muito trabalho. E uma vitória sensacional, né, Múrcio? Sim, sim. Mérito total do time da Red. Mandaram bem desde o começo até o fim. Desde a distribuição de lane que acabou indo super bem para até um late game muito bem executado. Teve a End of Death ali, a Cristiano Ronaldo do jogo, só finalizando, só matando todo mundo, mandando muito bem. Todo mundo ali fez um trabalho muito bom. A ousadia da Haru no começo foi um pouco demais, mas no final das contas acabou encaixando muito bem, fazendo ali um gameplay. Valeu a pena, né? De profissa ali. Muito bom. Gostei demais de ver essas meninas jogando. Os dois times mandaram bem. É que não deu muito certo com o 5 suportes. Algumas escolhas não foram as melhores escolhas. Mas acontece, é isso que rola mesmo. Alguns erros individuais também aconteceram, né, infelizmente. É, com certeza. Mas faz parte do Dota, sabe? Claro, claro. Quem nunca errou o Macrono? Que atira a primeira pedra! Que seja o primeiro Figueira! É, que seja o primeiro Figueira! Quem enruca? Muito bem, Moussi! MVP da partida! Pra quem você acha que leva? Eu sou um cara que puxa muito saco de gente que é meio suporte. Eu vou dar... Só não vale a Haru, hein? Não, não, não. Não vai ser pro Clock, não. Tá bom. Apesar de eu gostar muito do Clock, mas eu vou dar pro Nix. Se o meu trofézinho fica com ele. Tá certo! A Nix, pricão! Leva aí o MVP da partida, segundo o arroba Moussi Dota. Né, Moussi? Sim. Ele deu a estratégia no jogo inteiro. Foi, foi, né? Não, doutrinou lá em cima. Foi, foi, foi. Foi a diferença. Foi a diferença. Fez a diferença total. Aí depois a Joptev chegou lanchando todo mundo, mas, bom... É, mas isso foi um reflexo, né? É, só lanchou porque a Nix não deixou o cara ter dinheiro. A mina, perdão. É, custou. Isso. Muito bem, finalizamos por aqui mais uma partida. Aliás, a primeira partida do dia. Aqui da Red Copas, 3014 para a equipe da Red Ridge na vitória, aos 41 minutos e meio de partida. Finalizamos por aqui o primeiro jogo. Voltamos em instantes com o segundo. Lembrando que é uma melhor de dois. Red Copas aqui na Inside Esportes, sempre trazendo o maior de emoção para você. Eu e Musi, vamos acompanhar agora o segundo jogo. Dê seu like, dê seu follow. Siga a Inside no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, onde você quiser. Musi Dota vai deixar a página dele aí para vocês também. Dá aquela curtida e eu também para dar aquela forcinha no GH Fedel. Certo, Musi? É isso aí, amiguinhos. É isso aí, amiguitos. Voltamos já já aqui na Inside Esportes com mais Rainha de Copas para vocês.